É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Se eu não passa, nós também vai passar nessa fase ruim Ops, já passou Domingo tem uma socia, eu vou trobar ela na favela Vixe, vai dar merda, vai dar merda Cheio de ódio no peru, ela cheio de ódio na xeréga Vixe, vai dar merda, vai dar merda Tem social do DG, vou trombar ela na favela Vixe, vai dar merda, vai dar merda Todo mundo quer, né? Todo mundo quer pegar essa Todd e Rafaela Vixe, vai dar merda, vai dar merda Eu vou jogando, o whisky ela vai jogando A bunda pro ar, eu vou jogando O whisky ela vai jogando A bunda pro ar Então pode cê tá Então pode cê acabar Então pode cê tá Ela vai jogando A bunda e o DN O whisky pro ar, ela vai jogando A bunda e o DN Jogando o whisky pro ar Eu da caralho, caralheta porra Eu da caralho, caralheta porra Eu da caralho, caralheta porra Sou safada, sou caixão Gosto muito de uma rola Eu da caralho, caralheta porra Eu da caralho, caralheta porra Sou safada, sou caixão Gosto muito de uma rola Aí ela se apaixona, não tem jeito Todo final de semana vai querer tá com nós, tchau Pera aí, pera aí Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ai, moleque tá em pipa no YouTube, porra Domingo tem uma social Vou trombar ela na favela Vixe, vai dar merda Vixe, vai dar merda Cheio de ódio no peru, ela Cheio de ódio na xerega Vixe, vai dar merda Vixe, vai dar merda Tem social do DG Vou trombar ela na favela Vixe, vai dar merda Vixe, vai dar merda Todo mundo quer, né? Todo mundo quer pegar Essa torre de Rafaela Vixe, vai dar merda Vixe, vai dar merda Eu vou jogando O uísque, ela vai jogando a bunda pro ar Eu vou jogando O uísque, ela vai jogando a bunda pro ar Então pode ser tá Então pode ser acabar Então pode ser tá Ela vai jogando A bunda e o BN O uísque pro ar Ela vai jogando A bunda e o dede jogando o uísque pro ar Eu da caralho, o caralho é ta porra Eu da caralho, o caralho é ta porra Sou safada, sou caixão Gosto muito de uma rola Eu da caralho, o caralho é ta porra Eu da caralho, o caralho é ta porra Sou safada, sou caixão Gosto muito de uma rola E ai ela se apaixona Não tem jeito Todo final de semana vai querer ta com nós A.C.E.: O.C.E.: 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 Ei, ei